Olá, meus irmãos de Orantia. O livro de Orantia nos ensina que a chave para o reino dos céus é a sinceridade, mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Esse canal foi criado baseado nessa premissa. Eu sempre fui com vocês totalmente sincero. Só que, infelizmente, no YouTube, quando você é muito sincero, quando você fala as coisas como ela é de fato, ele tende a não gostar. E são 14 anos, fizeram 14 anos, exatamente há um mês, que eu vim fazendo esse tipo de propagação de sinceridade, contando coisas que eu via para vocês, tentando orientar vocês para o melhor caminho, não só sobre o livro de Orantia, mas também com relação a pessoas que prejudicavam a gente, outras pessoas também que usavam o livro de Orantia para poder nos atrair, mesmo camuflando ou se omitindo em algumas situações, ou falando algumas coisas de forma errônea sobre o livro de Orantia. Eu denunciei todos. E o canal acabou sofrendo muito com isso. Porque para o YouTube não importa se você está dizendo a verdade. O que importa é como você está dizendo. E, infelizmente, chegamos num momento do canal em que o canal não cresce, o YouTube não propaga as informações dele, eu posso colocar vídeos, fazer todo tipo de SEO, qualquer tipo de estratagema, o canal não se desenvolve. Se você fizer um teste agora, botar na busca, é, Orantia, ou livro de Orantia, você vai encontrar, é claro, você vai encontrar shorts, porque tem um outro canal que eu criei de shorts, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que ele vai aparecer alguns shorts. Agora, vídeo do canal Sou Orantia não aparece mais. Eu tive aqui vídeos com mais de 200, 250 mil visualizações que foi censurado. Eu tive várias censuras em outras situações, por conta de alertar com questões políticas, alertar com questões de mentiras que estavam fazendo, e isso o canal foi sofrendo ataque. Eu não posso parar de falar sobre o livro de Orantia, porque eu vi que a minha vida é falar do livro de Orantia, indireta ou diretamente. Eu hoje, eu consumo o livro de Orantia. Eu vivo, eu transpiro o livro de Orantia. Porque não há como a gente ler o livro de Orantia de forma sincera e não se tornar parte daquilo. Você, quando conhece a verdade, ela te liberta. Isso é até bíblico, né? Vamos parafrasear a Bíblia aqui. A verdade, ela te liberta. E eu senti essa liberdade. Para continuar fazendo essa palavra crescer, eu fiz algumas modificações. Primeiro, eu tentei criar um canal para poder criar ali o nosso projeto, que era o livro de Orantia na linguagem de hoje. E ali eu criei o Sabedoria e Orantia. Só que por conta de uma imagem de Da Vinci, de Leonardo Da Vinci, o YouTube deu uma grampeada no canal também. E uma vez que ele dá uma advertência, acabou o canal. Acabou. Ele joga o canal no limbo. E aí eu fiz o quê? Eu parei com essa série lá e comecei a colocar no Sourantia. Só que no Sourantia, ele não entrega os vídeos. Se você não se lembrar em vir no canal e olhar... Eu sei que vocês que são seguidores aqui do canal, vocês vêm no canal e olham porque as views que tem ali são de pessoas que são seguidores fiéis. Mas o nosso objetivo não é só fazer para a gente aprender, porque se fosse assim, eu criava um grupo fechado e só falaria entre nós, como já acontece muito aí em muitos movimentos do livro de Orantia. A maioria fazem isso. Pega um grupo fechado, de 10 a 20 pessoas, e falam só entre eles. A ideia do Sourantia, do movimento Sourantia, é plantar sementes e atrair mais pessoas para o livro de Orantia. Não é para mim. Não é para exaltar a minha imagem. É só para o livro de Orantia. Tanto é que vocês veem que eu não me aproveito do livro de Orantia para falar sobre canalização, ou sobre extraterrestre, ou sobre isso, sobre aquilo. O meu compromisso aqui no canal sempre foi falar com vocês o quê? A verdade que consta no livro de Orantia. Orantia, nua e crua. E isso já é prejudicial para o YouTube. Isso já é prejudicial para o YouTube. Ele já não gosta disso. Só que o que eu fiz? Eu tinha criado esse canal, Sabedoria Orantia, que também foi grampeado pelo YouTube. E agora, segunda-feira, eu criei... Perdão, sábado, eu criei um novo canal. Que esse canal também se chama Sabedoria Orantia. O antigo Sabedoria Orantia, eu converti para Orantia Short. Onde eu deixei lá só o short. mais de cento e pouco short para outras pessoas que gostam de short encontrar o livro de Orantia por aquele canal e dali se ampliar para outros rares. Pô, ver um vídeo maior, seja no Palestra Orantia, seja no Sou Orantia, onde quer que seja. O importante é ela chegar ao livro de Orantia. E nesse novo canal, Sabedoria Orantia, que o link está aqui na descrição, o que eu estou fazendo? Eu estou transportando os vídeos mais importantes, que praticamente são todos, do canal Sou Orantia para esse canal. Vídeos diários. Eu já estou desde sábado. Estou sábado, domingo, segunda, terça e hoje é quarta. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo lá. Todo dia, às sete horas da noite, tem um vídeo novo lá. São vídeos antigos, sim, são vídeos antigos. Só que remasterizados e trazendo ali algumas edições e algumas coisas que prejudicaram no passado. Eu tenho ali, inclusive, o vídeo que eu postei ontem ou hoje. Eu acho que foi o de ontem. É o vídeo que foi bloqueado no YouTube. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz uma edição para poder tirar as coisas que eu acredito que tenha sido o que fez o YouTube bloquear. E realmente foi. Sim, foi o de ontem, o de terça. E realmente se passou, está lá. Não tirar. O YouTube não tirou de novo. Continua lá. Porque já não tem mais nada de ofensivo para magoar o YouTube. E hoje também vai ter mais um vídeo. E depois eu estarei fazendo o quê? Repartindo as lives. Nós temos para mais de cento e poucas lives que fizemos com informações muito importantes. Só que a live é muito grande. E é claro, eu fazia muitos comentários diários sobre coisas entre nós ali. Porque é uma live aberta, eu fazendo muitos comentários. Só que agora eu vou pegar as informações do livro de Urântia. Esse canal é só sobre o livro de Urântia. Não é comentário pessoal, não é comentário político, não é comentário sobre o tempo, sobre o que está passando no mundo. Somente o livro de Urântia. Claro, se tiver alguma observação minha, eu vou colocar, se não for nada ofensivo para magoar o ego do YouTube. Então, eu peço a vocês, por favor, a partir desse momento, se inscrevam no canal que está aqui embaixo, Sabedoria Urântia. Por favor, clique e se inscrevam lá. Eu preciso muito da colaboração de vocês, até porque, como eu falei, eu nunca fui aqui no canal de falar, não, eu tive um sonho, eu tive não sei o que, eu quero dizer. A gente que trabalha com o livro durante mais tempo, não adianta. Quando você se foca numa coisa, quando você bota na sua meta de vida, ajudar almas a encontrar a informação que está além do nosso planeta, a informação real sobre o reino, a sua vida vai mudando. E coisas vão acontecendo. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não posso falar publicamente. Não posso. Ah, mas por que você não pode? Porque é segredo. Não é segredo. Só que, eu vejo muita gente fazendo isso para se vangloriar. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso crescer, me vangloriar para poder ser o cara. Eu quero que vocês vejam o nosso mestre Micael como o cara. E eu quero que vocês conheçam o livro de Urântia para poder usá-lo como uma ponte para chegar até o seu ajustador. Porque ele é o outro cara que está dia após dia com vocês. Eu sou somente uma ponte para vocês encontrarem o livro de Urântia e dali o ajustador. Eu sou apenas um servidor do reino. Apenas isso. Então, tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não preciso relatar. Mas tem um detalhe que eu quero dividir com vocês. está chegando um momento. Está chegando um momento. Eu estava esperando esse momento chegar em definitivo para poder tomar algumas atitudes. Mas vamos assumir que esse momento já chegou. Eu decidi isso na minha vida. Decidi isso. Conversei no meu grupo com o pessoal. Falei, vou decidir que esse momento chegou. Que momento é esse? Vocês verão. Vocês saberão. Mas o momento chegou. O momento da colheita chegou. O momento de agirmos chegou. Então, eu quero que vocês encarecidamente se inscrevam nesse novo canal. Me ajudem a propagar ainda e agora é ferozmente. Tá? Agora, eu peço a vocês por favor não dá uma pinceladinha no vídeo não. Se você não puder assistir o vídeo naquele momento na íntegra eu peço eu não estou pedindo dinheiro eu estou pedindo a sua atenção. Bota o vídeo de canto se você já assistiu ah, esse vídeo já vi ok, beleza deixa ele tocando no celular de canto ah, mas é meia hora é quarenta minutos ok, beleza é pela obra é pela obra. Eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso o canal está começando agora eu só peço duas coisas a vocês que vocês se inscrevam nesse novo canal e que todo dia que eu botar um vídeo novo vocês vão receber porque esse canal está enviando eu posso confirmar isso todos os irmãos do nosso grupo estão confirmando isso o canal o YouTube está enviando nesse canal esse canal está funcionando perfeitamente então assim todo dia às 19 horas todo dia de segunda a segunda às 19 horas terá um vídeo eu só peço a vocês que se não for às 19 horas o ideal seria assim que lançasse porque aí o YouTube vai ser estrangulado e ele não vai ter outra opção a não ser propagar de forma monstruosa a informação do livro de durante se é que você acompanha o canal e acredita que o que eu falo é sobre o livro de durante e eu creio que se você está aqui é porque você crê nisso então eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal e a cada vez que eu botar um vídeo deixe ele rolando se você já assistiu claro eu preferiria que você assistisse porque eu não estou fazendo esse vídeo para poder ficar bonitinho na internet ou para ganhar fama é para você aprender sobre o livro de durante é para você entender um pouco mais sobre o livro de durante ok então se inscreva nesse canal aqui assim que acabar esse vídeo você clica aqui embaixo se inscreve no canal e deixe o vídeo rolando na televisão no celular no computador abre uma janelinhazinha tira o volume pô bota lá e fica ouvindo eu já vi eu já vi meus vídeos várias vezes eu vejo meus vídeos várias vezes mas agora como eu estou colocando vídeo novo eu boto ele na segunda tela e tiro o volume e continuo fazendo o que eu estou fazendo entendeu eu boto uma tela minimizada ali tocando o youtube entende que está rolando o youtube entende que está sendo visto ok pessoal então eu peço encarecidamente o momento chegou para quem acompanhava as lives aí sabe que eu vivia falando vai chegar o momento em que o couro vai comer vamos assumir que o momento vamos assumir não posso contar detalhes vamos assumir que o momento chegou o momento chegou vamos começar a trabalhar a partir de agora investindo perdão investindo dando dinheiro não se inscrevendo no canal assistindo os vídeos se não assistir você bota de canto ali mas deixa ele rolando até o final até o final até o talo até o talo vamos estrangular o youtube com informação do livro de urântia que aí o youtube vai entender esse esse povo quer ver informação do livro de urântia até que o canal pegue embalo vai ser cerca de um mês aí mais ou menos um mês o canal vai pegar embalo aí o youtube começar eu vou avisar vocês quando chegar o momento eu vou eu vou na parte de comunidades ali pessoal muito obrigado o youtube já entendeu que o canal existe já começou a propagar acredito que quando chegar a mil inscritos mil inscritos acho que já é o suficiente mas até lá pessoal vamos pegar esse hábito por favor por favor não estou pedindo para mim porque se eu se não for assim se eu não tiver como ter esse apoio de vocês se vocês não me apoiam dessa forma o canal não vai crescer porque o livro de urântia não tem um alcance tão grande assim para poder o youtube encontrá-lo as pessoas só buscam isso quando algum youtuber grande fala sobre ele ou então eu tenho que ficar pescando notícias atuais para poder fazer comparativo com o livro de urântia o que é balela porque notícias atuais hoje são só besteira ok pessoal então mais uma vez eu peço encarecidamente a hora chegou eu peço que vocês me ajudem se inscrevendo nesse canal novo e todo santo dia às 19 horas pega ali o canal o vídeo que eu vou postar e compartilha se inscreve dá like e deixa ele tocando principalmente deixar ele tocando até o final muito obrigado pela atenção de vocês fique com a paz do pai universal e te vejo no nosso novo canal sabedoria urântia ab professora